Falando ainda sobre aqueles homens judeus que atrapalhavam o avanço do Evangelho, a história narrada nas Escrituras mostra um impedimento do avanço da obra de Deus por esses homens, como a história se torna cíclica. Aparece sempre com esse espírito de obstinação em impedir as coisas de Deus. E, recorrentemente, quando olhamos para a história da Igreja, quando olhamos para o nosso contexto nos dias de hoje, nós conseguimos apontar também esses embaraços. E hoje, com a explosão das mídias sociais, onde cada um, com um aparelho eletrônico conectado à internet, via uma rede social, imite a sua opinião, a gente vê as mais aberrantes opiniões, ideias, que chegam a nos deixar vermelhos de vergonha. Agora, Paulo vai afirmar que eles estavam obstruindo a evangelização dos gentios, quando diz no versículo número 16, que nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Esses judeus incrédulos só acumulavam pecados. Porém, com o anúncio do evangelho e perseguição dos mesmos, não aceitando, demonstrava justamente esse juízo de Deus sobre ele. Ou seja, a ideia de Paulo é que, quanto mais você se opõe ao evangelho, mais demonstra o juízo de Deus sobre a sua vida. Certa vez, estava compartilhando com alguns irmãos, nós temos nos dias de hoje a ideia de que eu sou abençoado quando eu estou com boa saúde, com saúde plena. Eu sou abençoado por Deus quando, por exemplo, eu consigo prosperar financeiramente. Eu sou um abençoado quando eu tenho uma família realmente ilibada, encaixada conforme algumas comunidades evangélicas pensam. E, na verdade, essa mentalidade de que nós somos abençoados, ou estamos com Deus, ou Deus está conosco, pela nossa circunstância de saúde financeira, emocional, tem levado muitas pessoas a, por exemplo, se afastarem da igreja, o que a gente chama de desviar-se dos caminhos do Senhor, a voltar a envolver-se na lama do pecado, e envolvê-nos na lama do pecado, com promiscuidade, com todo tipo de ações pecaminosas, você perguntar a essa pessoa como é que ela está, e pelo fato de ela estar bem de saúde, ela estar bem financeiramente, ela estar bem emocionalmente, ela dizer, chafundada no pecado, que estar bem. E eu penso eu, que esse é o pior juízo que pode acontecer na vida de uma pessoa. Ela ter conhecido a palavra, ela ter participado de uma comunidade evangélica, ela ter louvado, ou ela ter, enfim, participado dos dons, e hoje se encontra afastado dos caminhos de Deus, e abrir a sua boca para dizer que está bem. Eu penso que esse é um dos piores juízos que pode acontecer na vida de uma pessoa. É entender que longe de Deus ele está bem.